Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo Dessa vez um vídeo sobre admins, admins no DZ, servidores de DZ Também para dar notícia que eu vou desistir do meu servidor do DZ, eu vou explicar nesse vídeo para vocês Vou falar então como é que a gente monta o servidor afinal, porque muita gente tem me perguntado A seguinte pergunta, Lange, como eu compro um servidor? E eu sempre respondo, você não compra um servidor, você aluga um servidor E como é que a gente aluga esse servidor? Primeiramente, no momento que você decide ter um servidor de um jogo, você vai procurar os hosts, as empresas que oferecem esse serviço de manter um servidor para você Todas essas empresas, elas não são só empresas que fazem hosting do DZ unicamente Elas são empresas que fazem hosting de Minecraft, de diversos outros jogos O que acontece? Eu vou botar aí na tela alguns nomes e vou deixar na descrição para que, caso você esteja interessado Eu vou mostrar que não vale nem um pouco a pena nesse vídeo, mas caso você esteja interessado, os nomes estão aí Você entra lá, você vai na parte que diz DZ, então aí vai aparecer o valor, normalmente às vezes por slot, 40 slots, 50 slots tem o valor Às vezes por slot, você pode fazer um servidor de 16 slots, por exemplo Algumas são em euro, algumas são em dólar Não sei se tem alguma BR, mas essas aí são as que eu conheço no momento, que são as mais conhecidas que a gente entra normalmente nos servidores e vê ali já a mensagem delas Você entra, você faz um invoice O que acontece? A empresa vai dizer, a gente está montando o seu servidor, vai demorar um tempo tal, você tem que fazer tal coisa Vai seguindo os passos que eles vão pedindo Quando eles terminam, eles te entregam, você recebe uma senha E você pode, o que? Modificar lá o nome do servidor Esse host que eu estou, eu não posso modificar o USA 284 Eu não posso tirar o USA e botar assim, servidor BR Eles não permitem isso, eu não sei exatamente por que Mas eles não permitem, essa empresa que eu aluguei, eles não permitem Pode ser que as outras permitam, mas aí eu não tenho certeza para falar para vocês Então, o valor que eu estou pagando nesse, que eu estava pagando nesse, era exatamente 38 dólares Que dá em média, não chega a 80 reais, 78, alguma coisa assim Por mês Outro tópico agora, quais são os poderes e deveres aí de um admin Eu já havia comentado isso, mas eu vou falar de novo Um admin, ele somente, somente Eu vou até estar mostrando a interface aí Do painel do admin Para vocês darem uma olhada desse host aí Eu só posso fazer o que? Desligar o servidor Eu posso realizar o update do servidor Porque esse update, a gente tem que realizar manualmente Cada vez que sai uma atualização Então, sai um battle eye novo Eu tenho que fazer o update manual Update do desi Update do beta Isso aí é você que faz Fecha o servidor, desliga ele E faz isso, e aí liga de novo Eu posso configurar a dificuldade dele O que é configurar a dificuldade? Botar armor Pessoal que não sabe o que é armor É se você vai levar mais ou menos danos para o zumbi Tem isso, tem servidor que trola e põe lá menos monte Para que o cara morra com 2, 3 tabas Existe, é possível Eu posso botar para oferecer vocês no mapa Eu tenho feito o meu servidor Você vai lá, clica no mapa e você se vê como se fosse um Muito mais que um GPS Você pode botar só Visão de primeira pessoa Todas essas coisas do jogo Tirar a mira Tirar o nome que aparece na mira Para não aparecer o nome na mira As pessoas que vão morrendo não aparecem A gente pode tirar Diversas coisas assim Mas nada que influencie direto o respaldo de itens Ou aparecimento de itens Claro que no regular A ideia é que apareça mais itens Do que no veterano Porém, isso não modifica a parte dos veículos Muita gente que vem me perguntar Sobre servidor Pergunta porque quer ter veículos no jogo E pensa que se alugar um servidor vai ter veículos Eu já deixei isso bem claro Você não vai ter veículos se você alugar um servidor de DayZ A chance que você tem de pegar um veículo É a mesma chance que a outra pessoa tem no seu servidor De pegar um veículo A não ser Que você tranque esse servidor Mas aí tem um detalhe Trancar um servidor Ele é proibido Dependendo das condições e da situação Exemplo Aquela vez quando eu tranquei o servidor para fazer a live stream Eu enviei um e-mail para a empresa E enviei um e-mail para um cara do DayZ Staff Que era o Wander Não lembro se era exatamente esse o nome dele Eles me falaram o seguinte É só hoje? Se for só hoje, tudo bem E que não seja por muitas horas Porque a gente vai terminar com isso em breve E hoje já não é permitido fazer isso Exemplo O admin eu posso fazer o que? Eu posso trancar o servidor Quicar as pessoas E banir as pessoas Nada mais além disso Eu não posso fazer aparecer carro Eu não posso fazer aparecer mais itens Eu não posso botar os itens Equipar itens Fantasmos Não posso fazer nada disso Tudo relativo a isso Que for possível fazer isso É hack E esse é o motivo Já entro no outro tópico Que é por que eu vou desistir do servidor Eu estou desistindo do servidor Pelo seguinte motivo Alguns dias atrás Eu não estava nem jogando Eu estava jogando Aí eu desloguei E fiquei naquela tela Onde Está ligado? Que a gente vê todos os nomes Antes de logar De repente morre todo mundo Estava até Conversando com o Roa Que é um inscrito Que também joga No servidor Morreu todo mundo E todas as pessoas que morreram Elas foram teletransportadas Para um local E todos morreram O que aconteceu? Eu entrei em seguida Fui dar uma olhada Desloguei Quando eu voltei Eu fui teletransportado também Eu comentei isso no vídeo Só que eu não morri Ele até me disse Que voltou para o jogo Com os itens Mas em outro local Muita gente morreu Muita gente ficou Super irritada E tem motivo Para ficar irritado Afinal você Joga lá Para pegar os itens Que você quer Sei lá E morre Porque um hacker Resolveu te matar Os caras foram lá No fórum do DZ Reclamaram do servidor Eu fui lá Me defendi Porque afinal Eu não posso fazer nada A minha primeira reação Foi fechar o servidor Para que o hacker Não faça mais nada Além disso No momento que a gente Fecha o servidor E reinicia Os corpos somem Então ainda fui xingado Por ter feito os corpos Desaparecerem Porque eu reiniciei o servidor Cara Nem pensei nisso A primeira reação É a gente tentar Se livrar do cara Que está hackeando Tudo bem Reclamei Para Para a empresa Enviei e-mail O que aconteceu Não Mas isso não é possível Porque o Battle Eye Está atualizado Cara O Battle Eye Na boa Só serve para quicar Brasileiro Eu falo isso Porque ele só serve Para quicar você Quando ele está com ping alto Porque não serve Para mais porra nenhuma Os caras Não impedem Hacking Não impedem Que os caras Façam aparecer Helicóptero No meio da cidade Avião Jato E um monte de porra Que está acontecendo Desde ultimamente Que eu Não tem nem mais Como controlar isso Hoje Eu recebi A conta Para pagar O próximo mês Que seria agosto E eu não vou pagar Porque hoje Eu estava tarde Estava aqui no PC Fazendo outra coisa E o Juan Esse inscrito Já me comentou Morreu todo mundo De novo O que eu fiz Entrei no servidor Tranquei ele Embora eu não possa Trancar A última vez Agora as empresas Têm um mecanismo Que você tranca o servidor E elas já te enviam Um warning Que é um aviso De se você Trancar de novo A gente vai te banir Mas eu nem importei Porque eu tranquei E fui ver Se realmente era verdade E realmente Corpos por tudo Que é lado Em eletro Cara Eu vou fazer o que Como admin Então Para você ter ideia De quanto é frustrante Ser um admin Do DayZ Porque não é por ser Um jogo que está É claro que eu sei Que é um jogo que está Ainda sendo trabalhado Ainda está em Transformações Mas É Eu pagar 80 reais por mês É isso que eu quero Que vocês entendam Para presenciar isso Presenciar O pessoal morrendo Perdendo tudo É E não podendo Fazer nada Cara Então eu não pago 80 reais por mês E não vou ter Simplesmente o meu nome Lá em cima De um servidor Que está Uma verdadeira bosta Então é Tentando aí Esse vídeo Tirar um pouco As dúvidas Muita gente me pergunta Muita gente mesmo Me perguntou E eu acabei não respondendo Porque eu ia ter que responder Para muita gente Sobre ter um servidor Então eu já estou fazendo Esse vídeo Para que vocês tenham Uma ideia De como isso funciona Que não é Nada Legal E mesmo assim O número de pessoas Que estão alugando Servidores É cada vez maior E pelo motivo O qual Que eles acham Que vão pegar carro Nos servidores Cara E não vão E mesmo que pegue É quem é que vai querer jogar No servidor Que você é um cara corrupto Que trancou o servidor Bem no início Que é onde aparecem Os carros E pegou tudo E pegou tudo para você Ninguém vai querer jogar Cara Mesmo assim Nem vale a pena Se você quiser achar carro Cara É fácil de achar carro É só fazer o seguinte Pega o mapa Eu vou botar o link Aí na descrição Que tem o spawn Dos carros As probabilidades Tem locais Que ele sempre aparece Por exemplo Vou mostrar no vídeo Um teste que eu fiz Eu fui para a Escalca Que é um local Que eu sempre sei Que aquele caminhão Lá aparece Desloguei lá Comecei a logar em outros servidores Até que um servidor Estava lá o carro Estava também um cara Que eu tive que matar Que vocês vão ver aí Mas estava lá o caminhão Então Vá num local Que você tem certeza Que já encontrou um carro Deslogue Comece a tentar Não saia logando aleatoriamente Todos os servidores Mas logue em servidores novos Por exemplo Deisee está no servidor 1500 Ou alguma coisa Não sei se chegou a 1600 ainda Porque está abrindo Muito servidor diariamente Então sempre procure os últimos Os 1500 Alguma coisa 1400 Não sei se ainda tem 600 Mas se tiver Porque eles são servidores Que o pessoal não teve tempo Ainda de esconder As coisas E uma vez que a gente esconde Ah mas não dá de reiniciar Não dá de reiniciar No início eu achava que dava A ideia é que A missão pudesse ser reiniciada E os carros desaparecessem E voltasse Mas ela não funciona Está tudo bugado Está tudo estranho E esse é o motivo principal De eu Não querer mais Outra opção de você De ter servidor É o Tango Não sei se é assim Se pronuncia o Tango Que é o servidor Que está todo mundo jogando Eu acho ultimamente Porque eu tenho visto Muitos vídeos De youtubers Com roupa de camuflagem Mesmo na época Que não podia ter roupa de camuflagem Eu acredito que seja Nesse servidor Tango Tem um lado bom Tem um lado ruim Tango é gratuito Você pode criar aí E sei lá Tem uma lista aí De seleto De amigos Para jogar No seu servidor Do Tango Lado ruim Você pode editar a missão E fazer aparecer Qualquer coisa Que você quiser Pode botar até jato Na missão do Desi Porque você edita ela Você tem o arquivo da missão Na empresa Que a gente aluga oficial A gente não tem acesso Ao arquivo da missão Oficial do Desi Ou seja Eu não posso botar Um Global Chat nele A não ser que use Algum tipo de hack Tem sim servidores Que usam hack Pegam no oficial Os arquivos do Desi E abrem lá o Global Chat Eu não posso fazer isso Não posso habilitar o Global Chat Porque ele foi proibido Pelo staff do Desi No Tango Já é diferente Você pode fazer O que quiser Eu sei que o Tango Acho que os caras Estão fazendo servidor 1.6 ainda E lá é liberado Lá Não tem restrição Não tem dificuldade Se você for fazer um servidor seu Você vai poder fazer vídeos Mostrando carro Mostrando tudo Porque lá não tem Não tem que Lidar com ninguém mais A não ser Se você quiser Lidar com outras pessoas E como eu falei O pessoal estava usando Um copo de camuflagem E nem ela está habilitada A não ser que tenham gravado vídeos Há séculos atrás Porque ela faz um bom tempo Que ela foi Desabilitada Devido ao bug Que faz a pessoa aparecer no mar Bom Esse vídeo era pra isso Pra esclarecer Bastante essa parte De ser admin no Desi Tire as conclusões Se quiser Vou botar todos os links abaixo Se você Quer ser admin no Desi Quer alugar um servidor Tá aí Alguns links Se você souber outros Deixe nos comentários Pro pessoal ver O Tango Eu não sei como fazer Servidor lá Mas eu achei Esse guia aí Então só seguir esse guia Acredito que você vai conseguir Com facilidade Eu não cheguei a ler ele Porque eu não sei Eu não sei montar Servidor nesse Tango E eu nem tenho ele Aqui no PC Mas eu acredito Que não seja tão difícil Que seja meio que uma espécie De ramacho Não sei se é Desculpem se eu Errei E era isso Deixe seu comentário Se você Tá sendo Se você também Foi vítima De algum ato De hack Comente aí Porque eu vi no fórum Que tem bastante Essa coisa do hack Teleportar todo mundo Pro local E matar todo mundo Tem acontecido bastante Então se aconteceu com você Deixe aí Não esqueça de avaliar o vídeo E até o próximo Não esqueça de avaliar o vídeo Não esqueça de avaliar o vídeo Obrigado.